Feliz noite, bom menino, mas temos um programa para sempre acostumá-lo com a Tóquita. Vamos ver a nós para estar na Corsau, vivo, vivo, quando vamos ver a nós. É uma espécie de baixa de dia, mas não está com vacância aqui, mas não está muito bem. Vamos acostumá-lo aqui na Ulanda, mas não está aqui na Corsau. Vamos ver, em dezembro, 8 de dezembro, também tem uma festa bailável. É uma festa aqui para não perder, mas é uma festa muito grande. Pode não estar bem bem dentro do tempo, mas nós temos invitado a gente conosco. Ele vai explicar a nós o que a Tóquita tomou lugar, 8 de dezembro. Nós temos o nosso artista. Seguro, nós temos o Tony Sherman. Se quiser me conhecer. E também Lisha, e também Rainer. Também nós temos um artista fora da Ulanda, mas disse que eu vou mirar vivo e direto. Feliz noite. Feliz noite. Com bastante devoção agora aqui, mirando. Até na Ulanda. Aqui na Corsau Bonero é o lugar completo. Para evitar no dia 8 de dezembro. Dezembro. O que é a Tóquita tomou lugar? Não sei começar a Tóquita com o Lisha. Ladies first. Bom, sim, ladies. Uma noite na Boa, uma noite na Televidente, se não também. 8 de dezembro. Uma festa com... Uma festa de quita. Sombre. Uma festa de quita. Que torres a нашей bringing-lí horPalero é muito grande. Não sabe como o protagonista da Ulanda velha em casa. O que não temos. Umruecos tinha estados da Tóquita já montaron. Tenho noimo design em torno de Tony Sherman. Tôねぇ em鬼. Senhoriedo Espira em New Life Rock. Que te dispôr na Ulanda. Óscar Haris. Nós estamos cantando Soul, e fiesta é Soul Forever Dance Pied. Nós temos Soul. Não se pensa que estamos em tempo, ou se você gosta de novo, não conhece o nosso televidente. Não, não estou gostando de novo. Novo, novo, não. A música fala assim, novo, novo, não. Mas não tem Soul novo que você vai? Não tem Soul novo, mas não está muito conhecido. Então, é tipo como o Chacrião, que é um bom cantante que você canta Soul. Mas, às vezes, a gente não conhece a vida. Mas não tem que reconhecer a Hermione antes. Agora, nós vamos conversar com a Lysha, para seguir com o nosso televidente. O que é o dia e o último lugar? Bom, a maneira que a gente acaba, a festa de bailar, você tem que me sentir muito bem o que é artista. Você tem que cantar, você tem que cantar. Você tem que gostar. Então, nós vamos acompanhar com a Relax Band. Bom, a banda, por certo. Nós temos que treinar e nós temos que dizer, uau. Sim, campeão, campeão. Nós vamos tocar o que nós vamos tocar. Então, vamos dizer. Sim. Bom, bom, bom. Então, é assim que nós vamos perguntar sobre o bom exemplo. Bom, diz-me Sol. 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 O que eu cantar era pequeno antes. Daí-se eu a mí antes. Então, nós nos testamos. Minha apresentação e lhe apresentou, Tivando Me Softly. Um, 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 um. Eu vou chegar lá. Talvez, eu peixe pra bailar. E o 4 artista que eu vou fazer na sua parte é o que eu vou fazer. E diz que é um sombra que eu cantar no público, está vivo, na sua estrada. Sim, é o seu servidor. Eu vou falar com quem canta o seu servidor. O que é o que é o Carla Thomas? O que é 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 o que é? Carla Thomas? O que é o que é o que é? O que é que é o que é o tudo que é? Que é o que foi. O que é o que é o que é o que é? É a pura, é a pura. Só me envertecer o que é o que é o que é o que é o que é. A pura e o que é o que é o que é o que é? É a pura que é a pura. O que é que eu já dico antes de ir ao Mariana Os Alicrón, é o que eu sou grande para que eu vou fazer em casa. Eu vou te ensinar na sua casa. E a pura, tu não é o que é. Olha o que é da paz. É a vida de Mariana. Nós somos reis de tumba, nós diferentes viajantes. Nós somos aqui de roupas e pelas coisas. Um feliz noite, Paulo. Feliz noite para estar aqui, que são muito bom as televidentes. Mas é um grande prazer, um grande honore para estar compartilhando esta rima, mas também para que você tenha um bailar aqui com pouca artista de Itaia. Para esta rima aqui, algo pode dominar? Sim, claro! Claro, 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 é o meu bebe. É o meu bebe, é isso. Você vai para o país, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil? Eu sou um pouco de família de Isla Riva. Ok, ok, ok. Já, soltamos o local com uma lanta, mas foi muito. Quando eu fui lá, já o domingo, não é que eu fico aqui, eu vou para o fogo. Eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Mas eu estou fazendo isso. Quem conhece a prova que você vai fazer o dia 8 de dezembro? Eu quero dizer, eu quero dizer, não é que o povo não acostuma com isso, mas com toque a parte. Eu quero colocar um boleiro aqui. Sim, sim. Quanto é uma música? Nós temos uma música de treino e uma música, não sei o que? Não sei o que você viu? E se você for um treino, você vai ver se você for um treino, para ver se você for um treino, para ver se você for um sombra? Sim, eu não sei. Um, eu tenho uma música de amor de alguém. Um, meu pai está em casa. Não tem alguma música, mas um, não é um repertório grande. Sim, sim. Eu não sei. E isso fica bem bonito. Nós vamos lá ver que não é pique e peça não que está estando luz hoje. Nós somos um repertório grande. Grande, ok. Sim, tudo bem. Sim, nós temos 12 estando. Eu estou segura para ser rebelista. Ok, ok. Você vai ouvir o dia de Rainer. No 8 de dezembro, eu quero fazer isso. Eu quero notar de minha agenda, o dia é e o mestre. Você tem uma corda, como é dress? Você não sabe se comprou onde é dress para o dia 8? Você vai consumir uma baguinha de tempo? Você tem um preto com o blanco? Não, não, não. Não tem um... Um dress gold. Não, não. Mas nem vou te sentir mesmo. Bom. Eu espero mesmo. Eu imagino que é sombre. E pretel? Sim. A pachal. Eu não sei se gostou. Não sei se gostou. Muito. Quando é especial, você vai fazer outra reflexão. Eu gostei de ser bom. Porque... Ok, Toni, quando nós mais de bom mês, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você gostou de ser bem especial para o dia de hoje? Você gostou de ser bem especial para o dia de hoje. Sim. Vamos lá. 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 Ok. Então, hoje, você pode prepará-la em grande forma. Sim. É muito fácil. Não todo mundo para não. Quando você faz roteiro, você faz roteiro, só que você faz roteiro... Sempre querem roteiro cantando. Como ninguém cata... Bailar. Bailar. Você não canta um show, mas você não está quita com a perda e custa o bailamento. É bailável, nós estamos em retóx, agora é uma peça, mas você não tem jeito de ouvir? Ou você não tem jeito de ouvir? Não. É concerto, não tem jeito de ouvir? Vamos dizer assim, quando a gente trabalha, tem uma diferença entre você cantar um show ou você cantar um bailável. Então, você sentir, mas tem outra forma entretenimento. É só se encontrar uma pessoa mas um só para você cantar. Ou se ver que é só você cantar mesmo, quando você cantar e cantar. Não tem jeito que você cantar. Não você sentir, não tem jeito de ouvir um show. Não tem jeito de ouvir um as pessoas cantando. Sim. Muitos detalhes, não tem jeito que você cantar você não é um bote de agosto. Sim. Ok, ok, e conte-nos com certeza onde você está a Ediag? Eu estou aqui no P.V.A.C. E você está aqui? Escolterra. Escolterra. É um cura de Islas, certo? Sim, sim. É um cura de Islas. 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 Eu estou aqui em Caba. Caba em Caba. Caba em Caba em Caba. Caba em Caba em Caba. 24 horas de mar. Tic tac. 12 horas de Inamide. o que é os sirios dos sem youwan? Isso deve ser todos os Seis queza. Dessa as Caracal nos esperas. Mas depois... Os policiores de Minam News temчит... Para as Caracal nem aqui estarão 65 na Caba. Oito é que o proibido é 45 para as Caracal. Então oarin. É um cura de Islas ac UTAS a Caracal em Caba é caro? Certo. Então ficam 45 para os dias daqui. E não é mais? Não, não é mais 85. E você está fechando a estipulação para a E-Birda? Não, agora não é. Agora não é. Porque não está disponível no ponto de vista. Como eu já mencionava, mas minha pessoa também vai para a E-Birda. Você não tem um número de telefone para a Bista? Não, não pode chamar no site, no e-mail, não pode chamar no site. Sim, eu tenho meu número, agora que eu peguei e me guarda, e outra não, e eu digo, mas tem meu telefone? Então, não. Meu número mesmo, eu vou chamar no 515-3688. 515-3688. Se você não está aqui para a Carte, já a Carte não está disponível. A Carte não está disponível. A Carte não está disponível. Acabo de escutar hoje. Vai e liga para a Carte. E a Carte não está disponível. Não está disponível. Eu não estou disponível. A Carte não está disponível. Não está disponível. E o dia é aqui, mas eu não sei. Eu sempre tenho a Carte, você também tem o dia aqui. Eu sempre vi. Eu não sei, né? Você vai usar mini-roll? Não, eu vou usar mini-roll, sim. Não, eu não sei ainda. Não, eu tenho mais de fluxo, mas eu não sei. Ou eu estou livre, eu coloquei o meu colchão e cortei. Eu coloquei livre? Livre. Mas eu nunca me coloquei assim. Mas eu gosto de estar vestido. Mas eu não gosto de estar vestido. Não, 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 não. Não, 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 não. E pedia aqui bastante de maneira algum drama, algo que está sucedendo, algo que você está surpreso. Você também tem coisas na minha filha. Nós não quer falar, ela está fobada. Não, não, eu não tenho planos. Não tenho planos para mim. Não tenho planos para mim. Não tenho planos para mim. Sim, 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 sim. É interessante. É interessante. É Salem. Nós temos 14 anos atrás de futuro! Não, um momento para mim. Para mim, nós não somos. Não, não, não. É bem? Nós tinha comunicação a essas vivas que estão protegendo. Nós não controlamos uma vecindade. Não, é isso aí. Sim, sim, sim! Sim, sim. O lugar é uma boa situação, uma boa sala e um bom pequeno lugar. Ok. Com certeza, nós temos uma gravação que nós temos aqui. É treinamento com a nossa boa firma, o nosso bem especial para o evento aqui, aqui na Torçou. Nós temos um treinamento com essa hora que nós chegamos, que já temos aqui. É bom, é bom aqui de Tony Sherman, que nós teremos aqui. Mas vamos lá para o dia 8, Kiko, o Santa Velha. Muito importante para você caminhar. Quando a Deus doado foi casado. E aqui nós estamos em Deus. Oh, you are mine Adelaide Amém. 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 Lígia, quando começaram na zona, eu mesmo, o corpo está vindo, é dia aqui, eu não porque é da forma, se é dia aqui, tem que estar, foi, já. Espectacular. Sim, claro. Nós vimos um treinamento tremendo, a televisão, nós não acabamos de escutar, e é dia aqui, Lígia, 8, um dia grande. Um dia bastante grande, passou, mas não está sincero, mas daqui a pouco, eu vou arranjar um artista, assim aqui bem, Duna, um prestação de Fiesta Bailavel, vou pedir a botar a Tony, é riba ta rima, pera o show, a mim, o show. Renir, bom, Renir está mais, Renir está, Renir, 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 eu vou arranjar ele de Fiesta Bailavel e de Dumba. O show? O show? Mas agora aqui, nós, com Oscar Harris, temos Fiesta Bailavel, agora vou pedir Tony Sherman, o visitante do concierto, Lígia Lisbeth, concierto, Oscar Harris, concierto. Con excepção de Renir, não sei, é da Duranci. É da Duranci. É da Duranci. Não é da Duranci. Não é da Duranci. Não é da Duranci. Não é da Duranci. Mas, Tony, ok, você ouve bem a segunda entrevista, artista, na mesa Baila, você vai bailar a segunda entrevista? Romain, eu vou contar para você, eu tenho uma balha, não é? Sim? where's James Brown? James Brown, tá muito bom. Espelha, vcãs? Espelha. Espelha, menta, vcãs. Tinha, ponte, 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 ponte público assim, vcãs, vcãs. Não tem visão, vcãs. Sim, não? Se você não me fez isso, as coisas passam, então eu coloquei para o sol. Porque não tem um rir para trabalhar, né? E eu falo de antes de você. Tranquilo. Rainer, eu não falo mesmo. Rainer, eu falo da rima da trama e da voluntária. Rainer, eu conto a nós, mas digo a pessoa, E o que é que nós fizemos aqui para cantar? Como se está errada, como se tem talento, como se está errada. Eu não vou cantar, mas eu vou cantar, então eu vou cantar. Reflexion. Não é fácil, né? É uma lanta de um dia, Deus. Sim, tu não gostou, não é de ganhar, Paulo? Sim, eu sei, eu sei, mas eu não vou cantar, Deus. E não está, sim. Está algo que nós fizemos aqui para estudar, Tenho aqui, eu mesmo. Sim. Eu falo de nós aqui em Espanha, Eu com a Maduna, Eu posso fazer um passo que fez um pouco sobre ele pra cantar. Sim, sim. Eu posso fazer um pouco, Não consegui fazer um pouco de conforto. Sim, quão fazer um graça de sério? Sim, isso é 20, Então, eu fiz pras dois ou três, Um pouco também. Eu fiz um pouco mais, Você faz isso por exemplo para o Hátter e Tessy. três e aqui então não é só não mas é a parte do que a canto do 3 artista grande no é só isso que é isso que é isso que eu acho que é isso que é isso que eu acho que é isso que eu quero entender a minha vida é a minha vida que eu acho que é que eu gosto de reflexão e derrota uma cara de me de missão um aparte com a dedicada reflexão dos senhores de isso um vários show de repetitio para a essa é a gente vai me é pro me via com a medida de enrofia essa Bailaba de Reflections. Está aí também em dezembro, né? Sim, é bom momento de dia 8, porque ainda não tem 100 ainda. Não tem 100 ainda, de novembro. Não, não é? Sim, é bom momento. Não tem, não tem, não tem, não tem. O que é que vai passar com o Oscar? Sim, sim. O que é que vai passar? O que é que vai passar? O que é que vai passar? Sim, claro. Mas é rato. O que é que vai passar? Sim, sim. O que é que vai passar? Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é que vai passar a dia 8 de dezembro? Oscar. Olá, gente de Suriname e Curaçao. Meu nome é Oscar Harris e eu preciso de vocês para estar aqui no 8 de dezembro de Curaçao. Porque Os acordados deles comemencezam Amém. Charry Lisbier. Reynie Lijfalc. E Tony Sherman. Be there, vai시간! Jus fire que está no história. É pubblico que mencionou e o negar com passion e para o sino que pegue a. Wow. O possível vezes vocêвидou e ainda será muito bom, porque tem uma roupa, bebendo um papito, uma mamita para os primeiros. E essa é uma oportunidade para os primeiros. Se você sair de casa, não tem nada a ver se eu comprei com a mamãe, se eu comprei com a mamãe, se eu comprei com a mamãe, o que seja. Mas o dia 8 de dezembro, você pode sair e desfrutar um rato. Nós estamos por mim também. E até a mesa, o nosso papo é um bebê, o nosso comer. Nós estamos por um bebê, mas a gente tem um número de telefones. E a gente vai falar sobre isso. E assim, a gente vai fazer a bosta. A bosta é sempre. 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 Para bosta é a bosta, a bosta é a bosta, a bosta é a bosta, a bosta é a bosta. Vira aqui, come. Agora que nossa larga, essa aqui não para, mas só para decência. Para decência vai precisar virar. Um beck não da casa. Um beck, mas nem entrevista da casa. Agora eu não sei. Não, para pedido de passar palos, não há nota pica-bal, só tem. Botanha croqueta, botanha caspala, botanha pastete, botanha uebu e na. Está aí em Cosmas, mas me consegui mencionar. Mas, para bom pedido, chama 683-3303. Então, o homem himself está contestando o telefone. Rainir, está contestando o telefone e eu falo, Aho! Sente-se-se. Não ame, hein? Não rainir, mas supi hoje. Não rainir. Não, 683-3303. Para turbopassar palos, não. Boa entrada. Rainir. Perfeito, não. Essa é a mensagem que acabam de mirar, não. Mas eu não sei. Um beck de torta cá. Você não está ropa e doce. Ah, e? Tony diz o tudo bem. Não, ropa e doce. Não, ropa e doce. Mas eu não sei por aqui. 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 Não, ropa e doce. Aqui, dia oito, eu não sei por aqui. Eu não sei por aqui. Eu sei por aqui. Eu oco e oito, você não sei por lá. Eu não sei por aqui. Eu senti um atento só para você, eu só passo a dois por aqui, eu posso sair para casa. Bom, eu sei por aqui. Bem maneiro a ver na banhada. Mano, você não quer dizer a banhada? Mano, você não quer dizer a banhada? Como assim? Um beck-não, maydade. Quem sabe? Por aqui, está tendo a casa, mas ai cada um atento é e come. Tom, vamos passar a palavra para o Pé Anir? Aqui está pro Péo, para o dia 8 para nós vir aqui embaixo. Eu me trouxe um grande prazer, um grande honor de portar para deletar o dia 8 de dezembro. Na PYFC, eu comecei em sol e noite para a baila com a parede. Eu me recordei o tempo antes. Eu comecei e me deletar com um tremendo set largo e um pouco bom de sol. Um pouco bom de sol. Um pouco bom de sol e uma temporada para começar a estar em love. Sem te glândulas. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo, eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo para fazer algo grande. Eu me lembro de novo. Dia 8 de dezembro. Eu me lembro de novo. Eu me lembro de novo. Então, eu não se passa para... Um... Lady. Te único lady pe anoche, Lisha Lispera. Eu me lembro de novo. Junto co Tony Sherman, Renile e Frocky Oscar Harris. Mr. Oscar Harris. é um placer para estar aqui uma dama. É o único dama. É um honor, não é? Para estar aqui uma dama e a noite para deleitar todos os presentes. Para eu cantar, o primeiro dos anos para a Saúl que eu gostaria, para que eu gostaria de novo. Eu posso recordar o tempo bonito, o tempo que eu senti, o tempo que eu senti. Cripples de um boi. Vim para o bolo, deixe o espírito cantar sol. A peça que eu seguro, abo, eu gosto disso. E eu acho que você deseja para o PVFC. Também nos tem tônico, irmão. Eu vou cantar uma peça que eu cantava de 10 anos. Eu vou cantar uma peça. Love me tender. Love me true. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender. Love me true. All my dreams fulfilled. Oh, my darling, I love you. And I always will. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Tremendo o Kiko Mast. Dia 8. Dia 8. Eu vou te espero com um bocarte para sombra. Mas para os cabis, puxa. Um bosque nunca o cambia. Sempre. 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 Mas eu vou te espero. Se eu acho que está aí em ponto a venda para o meu casco. Sí. É ponto a venda e a mensagem, ela está caminando, batufuera 24 horas do meu e tic tac. Agora aqui tem early birds. Tony, early birds. Early birds na venda para 65 florim. Agora que eu preciso para a venda, é 85 florim. Então, se que a minha mesa, a minha boca chama 515-3688 515-3688 Me também, eu vou ter algum early birds na venda Mas agora eu vou ter visto Up is up Depois de 6, 5, da 85 Bom, lá nós vamos pros Para o dia A, que é um dia Tremendo Próximo 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 Be there Tremendo Bailadores nang Ata lo que tanto por sua espera Soul Forever Dance Party O artista na letalha mundial Manera Oscar Harris Tony Sherman Lisha Lesfield E Rainil Life Rock Será bom ano de uma maneira tremendo 8 de dezembro na Payway FC Busca bocarci na ração de 85 Florin Na turnos.nandibenta Ou, assim, por exemplo, vai ser vazio na 521-7650-535-3688 E para aérea pabou 4 de jolai snack 864-15-25 Via app 0031-634-828-222 Un bocabisa outro No perdi 206-75-1688f1 2-6 über 2 1-64- söz 2 2 1-player 2 1-64-515-86-649 Ux 5 1-64-535- actually 2 2 2 2-stars%